Índia, seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem no ar Seus óculos de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice deste seu olhar Índia da pele morena, tua boca pequena eu quero beijar Índia, sangue tubi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos teus Índia, levarei saudades da felicidade que você me deu Índia, a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu para a mãe Flor do meu para a mãe Flor do meu para a mãe E aí